Essa aqui é um exemplo de uma transferência internacional que eu sempre recebo e você pode ver que foi sem cobrança nenhuma de taxa, taxa zero e hoje eu vou te mostrar como é que você pode receber transferências e remessos internacionais sem nenhum tipo de cobrança de taxa ou tarifa Fala galera, eu sou Marcos Vinícius, seja muito bem-vindo aqui no canal da Primeira Loja Online Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo mostrando como é que você vai receber sua transferência sem nenhum tipo de cobrança de taxa ou tarifa Assim como você, eu também recebo transferências internacionais e eu já utilizei vários bancos, inclusive eu tenho alguns tutoriais sobre alguns desses bancos e eu sempre tive cobranças absurdas de taxa até que eu descobri o Banco Inter, que na opinião é sem sombra de dúvidas o melhor pra você poder receber transferências internacionais em dólar, em euro ou a moeda que você quiser Então eu vou mostrar aqui agora como é que você vai cadastrar o Banco Inter pra você poder receber suas transferências internacionais A primeira coisa é você entrar dentro do aplicativo, é claro que você precisa ter uma conta, então acredito que você já tenha E uma vez aqui dentro do aplicativo, você vai vir aqui em mostrar mais e nós vamos na opção de câmbio Você vê que ela aparece bem aqui nas transações, ó, câmbio, clicou aqui, você vai ver em transferência internacional Aqui dentro você já vê que eu tenho algumas transações, inclusive eu recebo sempre pagamentos da Shopify por aqui E logo aqui em cima a gente tem um limite de transações, então anualmente você pode receber transferências de até 20 mil dólares, tá? Então esse aqui é o limite, é óbvio que você pode aumentar esse limite depois entrando em contato com o Banco Inter Então vamos clicar aqui em obter canal bancário, aqui você vai escolher a tua moeda, a minha é dólar americano E aqui já aparece os seus dados pra você cadastrar aí no banco onde você quer receber esse dinheiro, no banco ou no site Então aqui nós temos o código SWIFT, que é exatamente esse código que faz com que você receba taxas absurdas Por exemplo, na remessa online, no banco rendimento, só esse código SWIFT é cobrado 20 dólares, gente Isso é um absurdo, tá? Já que no banco do Inter não é cobrado nada, nenhuma taxa em cima disso Então aqui você tem o código SWIFT e você também tem o IBAN, que são os dados que a gente precisa pra poder receber uma transferência internacional Então agora nós vamos pro passo a passo no computador pra eu te mostrar como é que você vai cadastrar esses códigos Pra você poder receber aí o dinheiro diretamente na conta do seu banco Aqui direto pra tela do meu computador, eu já quero pedir de antemão, se esse conteúdo já estiver te ajudando muito Deixa aí o seu like, pessoal, pra quem assim o YouTube recomende esse vídeo pra outras pessoas também E não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre trago conteúdos como esse aqui pra você Bom, aqui na tela do meu computador eu tenho aqui dois exemplos pra você receber transferências internacionais Bom, nesse site aqui eu recebo transferência de afiliados dos Estados Unidos E nesse outro aqui são pagamentos do YouTube, tá? Esse canal bancário que a gente acabou de abrir no AdSense vale pros dois sites Pra verdade, pra qualquer tipo de remessa que você precisar em dólar ou na moeda que você quiser, tá? Nessa página aqui tá pedindo IBAN e código SWIFT, então serão esses que nós vamos cadastrar aqui No aplicativo do Banco Inter eu pedi pra enviar os dados por e-mail, tem essa opção aqui embaixo, tá? Pra justamente eu não copiar nenhum dado errado, pra eu não ficar digitando Porque se a gente for digitar, a gente com certeza vai digitar algo errado E vai dar alguma inconsistência no seu pagamento E no fim das contas você não vai saber o que foi que deu errado, né? Então eu recomendo que você receba os dados por e-mail E que você copie da mesma forma que eu tô fazendo aqui, ó Ó, Ctrl C, código IBAN Nesse caso eu vou colar esse código IBAN aqui, ó Ó, colei E agora o código SWIFT Ctrl C Colar ele aqui também Então nesse site aqui só pede o IBAN, código SWIFT Já nesse outro aqui a gente tem o nome na conta bancária Que nesse caso é o meu nome Então alguns sites vão pedir aí o seu nome Então coloca o seu nome completo Sem errar absolutamente nada Aqui, ó, já tá errando aqui, ó Sem errar nada, ó Marcos Vinícius Veloso da Silva Pronto, tá certinho Agora ele tá pedindo aqui o nome do banco A gente tem o nome do banco aqui, ó Beneficiário Banco Inter SA Dessa forma aqui, ó Copiou Colou Código SWIFT O código SWIFT aqui, ó Ó, copiou Colou E logo aqui embaixo O código IBAN Que é esse código aqui, ó Copiou Colou Ó, aqui tá pedindo novamente Copiou Colou Confira os dados Ó, e dedo beneficiar isso que é opcional, tá? Nome da conta bancária, meu nome Nome do banco Banco Inter Ó, inserto IBAN A mesma coisa Beleza Aqui Pra mim tá tudo certo E eu vou salvar essas opções Já nesse outro site aqui Pede somente o IBAN e código SWIFT Então aqui tá tudo certo também Então você vai enviar essas informações aí Pro seu banco, tá bom? Depois que o seu pagamento for emitido Cerca de duas a cinco horas Você já recebe a ordem de recebimento Aqui dentro do banco Inter É importante lembrar que o Inter Ele não envia essa notificação pra você Então você tem sempre que entrar aqui pra conferir É só entrar em mais Vira em câmbio Transferência Internacional Que aqui já aparece a ordem de recebimento Ó, do Google Conforme eu mostrei aí Acabei de mostrar no tutorial pra você Então é só você vir aqui em receber remessa Selecione o motivo Geralmente eu coloco Eu coloco aqui salário Eu sempre coloco salário, né? Se for, por exemplo, de outro site Sempre coloco salário Mas, por exemplo Mas nesse caso aqui Como é um recebimento do Google Eu vou colocar aqui Recebimento do Google Tá? Mas se não for do Google Coloque aí como salário, tá bom? Vou clicar aqui em continuar E como você vê Não existe cobrança de taxa Olha lá Taxa 0,0 reais Talvez pra você Apareça aí IOF Mas o IOF é cobrado pelo governo Tá? Isso é obrigatório, tá? Isso não tem nada a ver com o banco Inter Então aqui não existe cobrança de taxa Vou clicar em confirmar o recebimento Depois que eu clico em confirmar o recebimento Eu não recebo esse valor na hora Tá? Vai demorar aí mais ou menos umas duas horas Pra esse valor ser processado E depois ser creditado na nossa conta Mas fica tranquilo Que ele é creditado até o final do dia Vai ser creditado no mesmo dia Tá bom? Aí é só clicar em finalizar Que aqui vai aparecer, ó Recebimento em processo E no final do dia Esse valor já vai aparecer aí Na sua conta bancária Se esse tutorial te ajudou Deixa o seu like E não esqueça de se inscrever aqui no canal É isso, pessoal Fico por aqui Até a próxima